A gente começou a trabalhar com a cineasta Viviane Ferreira, que é uma cineasta brasileira. A gente se encontrou aqui numa mostra de cinema que houve na Cinemateca, que é a experiência afro-brasileira na tela, em que eu estava na mesa do debate, e ela estava lá com o filme dela. E ela questionou a ausência de cineastas negros nesse evento. Eu expliquei para ela qual era o contexto português. E eu disse para ela, falei para ela, essa questão do português nem reconhece o negro como português, quando o é, quanto mais para exigir a presença dele. Basicamente, o que acontece é que o Portugal renega a existência do negro. Então, eu expliquei para ela esse contexto e começamos a falar e tal, e ela pensou, vamos fazer um filme sobre isso. Já o que a gente sabe fazer melhor é produzir imagens, então vamos fazer. E a gente começou cinco dias intensivos, porque ela só ficava uma semana, a gente teve durante esses cinco dias só a trabalhar o filme. Numa noite, a gente começou a escrever um bocado sobre o roteiro, depois a gente partiu logo para as imagens, a gente conseguiu algum apoio na altura do festival que a gente estava. Quem estava a organizar era o Coer Lisboa e o África Conte. A gente conseguiu apoio a nível do material, do Coer Lisboa e do África Conte, e a gente começou a gravar algumas imagens. Gravamos a Nostra Junto, fizemos uma entrevista com a Cristina Valdão, sobre as situações afrodescendentes no ensino português, falamos com uma madubada, é só esse racismo, mas eu não posso ser muito spoiler e falar sobre o filme. E falamos com alguns afrodescendentes aqui em situações de legalização, pessoas que nasceram em Portugal, mas que não tiveram direito à nacionalidade portuguesa, e que com isso viram seus futuros limitados. Então, até o oitavo ano, eu estudei em Cabo Verde. Muito tranquilo, porque, como eu disse, a minha família toda vem de uma tradição de estudos. Todos os filhos da minha avó são professores, os irmãos da minha mãe todos, inclusive a filha mais velha da minha mãe também é professora. Então, dentro da minha família vem essa tradição, a regra, estudar. Eu tinha todos os dias duas horas para estudar, e eu não podia fazer mais nada sem ser isso. Então, fui educada muito orgulhosa nesse sentido. Então, o meu percurso em Cabo Verde foi muito linear, assim, sempre fui das melhores alunas, todos os meus primos, a gente estudava, a gente competia quem tirava a média mais alta. Então, tipo, vínhamos de uma família de uma formação académica muito rígida. Quando cheguei a Portugal, eu queria descansar um bocado, porque eu estudava muito. Era sério, eu estudava muito, porque quando a melhor nota tinha, queria ter melhor. Se tivesse tido um 20, eu queria que as outras todas fossem 20, porque lá é de zero a 20, né, avaliação. Então, quando cheguei, de certa forma, eu queria descansar, porque lá, apesar da minha vontade, também tinha regras. E aqui eu queria-me afastar um bocado das regras, né, porque quando a gente está em África, a gente vê a Europa, os outros países, como, tipo, o país da liberdade, parece. Olha, eu via Portugal como país da liberdade. Para mim, tipo, Lisboa era o sonho. Era o sonho. Era, tipo, como algumas pessoas veem a América, ou American Dream, eu tinha, tipo, o sonho de Lisboa. Era o sonho para mim. Então, cheguei e pensei, agora eu estou livre. Posso fazer o que eu quiser? Posso ser o que eu quiser, então. Só que, né, a realidade é outra. Aí, cheguei, eu lembro-me, olha, quando eu estava em Cabo Verde, só para tu vejas o nível do sonho. O que a gente consumia de Portugal eram as telenovelas, né? Então, eu ouvia muito as telenovelas, em Cabo Verde, havia essa cultura de ver telenovelas. Então, eu achava que a vida toda era como a telenovela. Eu vinha, a minha vida seria uma telenovela. Era casa com piscina, com campo de tênis, com tudo, e andar a cavalo, tudo. É um sonho, de verdade. Aí, quando cheguei e percebi que a realidade era outra, foi, tipo, um choque, assim. Cheguei do aeroporto para casa, mas foi no aeroporto, eu não sei. Eu cheguei no aeroporto, eu pisei, eu senti que o sonho acabava ali. Quando cheguei em casa, que eu percebi o meu ambiente familiar e tudo mais, eu pensei, ok, isto aqui vem para aqui, é uma grande aventura, não sei como espera. E, realmente, o percurso académico aqui foi bem mais conturbado. Bem mais conturbado, porque por várias questões, crescer na periferia de Lisboa, muitas dificuldades. A minha mãe, tipo, vou sustentar dois filhos, assim, adolescentes, a escola. Minha mãe era empregada de limpeza aqui, trabalhava o dia todo. A gente tinha ficado dez anos sem ver a nossa mãe. E dez anos depois, tudo o que a gente esperava era ter a mãe o mais perto possível. O que não era uma realidade, porque a minha mãe tinha que trabalhar. E, às vezes, a gente só via ela praticamente nas folgas. Porque, quando ela chegava, a gente estava dormindo. Então, tudo isso afeta, assim, a tua vida académica, né? Afeta, e de que maneira. E, depois, a escola não compreende, porque a escola não comunica com a escola. Sendo alunos livres, os nossos problemas nunca são válidos. Ou a gente é rebelde, ou a gente é revoltado, mas nunca questiona a nossa revolta vem de onde, a nossa rebeldia vem de onde. Sabe? Então, tipo, a escola te coloca à margem completamente. A partir do momento, tu não te encaixas naquele perfil, tu és colocada à margem. Eu senti que, durante o meu percurso académico, aqui eu fui muito colocada à margem. Espeituando o primeiro ano que cheguei, que eu mantinha as notas altas e tudo mais, depois que comecei a ir abaixo, eu era colocada à margem. Então, isso tudo dificultou muito o meu percurso académico, aqui as notas abaixaram muito. Os professores questionavam muito, diziam que eu não ia conseguir entrar na universidade. Eu lembro, no décimo primeiro ano, que fui fazer testes psicotécnicos, e que o primeiro teste deu artes, a minha professora disse, se eu fazer outro teste psicotécnico, porque eu não tinha futuro nas artes aqui. Então, fui fazer outro teste psicotécnico, para ver o que é que dava. Aí deu política, e a professora dizia que eu não tinha média para estudar política, e eu pensei, eu estou lixada e não vou ser nada da vida. Tipo, foi isso, eu estou lixada e não vou ser nada da vida, não vou ser ninguém. E eu comecei a desmoralizar muito, começou a frustração e tal, até que chegou um primo meu de Cabo Verde. Na verdade, ele já estava cá, só que a gente começou a ter mais contato, porque ele estudava em Coimbra. E ele começou, tipo, a me puxar para ele, a levar, levou-me para Coimbra, para o encontro de estudantes, e aí eu comecei a sentir mais motivada. Eu pensei, não, se ele está aqui, eu também posso estar. Tenho tanta gente aqui de Cabo Verde estudar, porquê que eu não posso estar aqui também? E então, decidi, tipo, afastar-me todos os problemas externos e focar naquilo. E lembro, no último ano, estudei muito nos exames nacionais, estudei, 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 nunca vinha estudado tanto em Portugal. Depois, estudei muito, consegui entrar para a faculdade, fui fazer estudos africanos, porque já estava numa fase em que queria, tipo, focar em África, já estava numa fase bem mais politizada da minha vida. Fui fazer estudos africanos, mas, entretanto, percebi que a minha paixão por artes era maior. A minha mãe tinha emigrado para o Luxemburgo, no entanto, porque não conseguiu ouçar de estudos, ela não tinha como pagar a faculdade, ela emigrou para o Luxemburgo para conseguir mandar algum dinheiro para conseguir estudar. Só que, entretanto, eu percebi também que era muita despesa para ela, não é? Porque ela trabalhava lá, tinha vida dela lá, tinha que mandar dinheiro para cá para eu estudar, porque ela não queria que eu trabalhasse e estudasse, porque todas as minhas irmãs que trabalhavam e estudavam desistiram da universidade. Então, ela queria para mim um caminho diferente. Então, ela fez esse esforço, não é? Entretanto, eu fui para o Luxemburgo, decidi estudar artes, fui estudar cinema no norte de França, consegui a bolsa de estudos e quando consegui a bolsa de estudos, eu regacei a Portugal. Por conta da língua e porque também gostava de Lisboa, gostava de Paris, voltei e fiz cinema documental em Tomar, na escola superiotecologias de abrantes, do Politécnico de Tomar. E agora estou a fazer mestrado, estou a terminar o mestrado agora em estética. E é assim, não desistir e ir sempre em frente. O que eu pretendo agora é conseguir trabalhar na curadoria de cinema, levar o cinema negro da diáspora e o cinema africano para espaços onde não há essa presença, essa representatividade, se puder, e produzir filmes. Mas, pretendo sair de Portugal mesmo, viver no Luxemburgo, criar laços lá, já fiz exibições lá dos trabalhos, conseguir trabalhar lá, até porque foi o país que investiu nos meus estudos, até hoje eu sou bolseira do Luxemburgo, é o país que investe nos meus estudos, portanto acho que também devo retribuir alguma coisa em trabalho. Os problemas lá são os meus, até porque eu tenho sobrinhos que nasceram no Luxemburgo, não é que vivem a mesma situação, não tem direito a cidadania portuguesa, até uma certa idade, e poder comprovar que sabe falar luxemburguês, que conhece a história do Luxemburgo e todas essas questões burocráticas, eu tenho sobrinhos que estão a viver lá e que com 10 anos são encaminhados para cursos técnicos e profissionais, porque a situação do ensino no Luxemburgo é muito problemático e é um dos temas que muito me interessa em trabalhar futuramente, espero conseguir, e várias questões. Para falar a verdade, eu costumo dizer uma coisa que é, inclusive quando estive no Brasil a falar com algumas pessoas lá e eu disse isso para eles, porque parece que cada país vai discutindo o racismo como se fosse uma coisa particular, e o racismo é uma questão universal, é uma questão universal, porque o racismo vem desde a altura da escravatura, que foi uma questão universal, então o racismo é uma questão universal, os problemas que atravessam Portugal são os problemas que vamos encontrar no Luxemburgo, são os problemas que a gente encontra no Brasil, são os problemas que a gente vai encontrar em todos os países onde tem população negra e branca, até nos outros países que só tem população negra por conta do colonialismo, como eu digo, do processo colonial, vamos ver reprodução do racismo, reprodução do sistema colonial, então é um problema universal, eu acho, infelizmente, eu gostaria até que não fosse assim, mas infelizmente qualquer lado que a gente vá, a gente vai encontrar problemas, a gente vai encontrar essas questões. Senti, só que eu vim entender muito mais tarde que isso era a reprodução do racismo, muito mais tarde, porque mesmo dentro da minha família, por ter uma família muito miscigenada, eu sentia a reprodução do racismo, de eu ser classificada como a mais feia por ter o cabelo mais crespo, por ter a pele mais escura, por ter traços mais negros, sabe? Várias questões, várias, e Cabo Verde é dos países se calhar descolonizados que talvez mais reproduzam o racismo, inclusive já há artigos a falar sobre isso, não é? Temos a população do continente que vai trabalhar para Cabo Verde que é super discriminada, pelo tom de pele, é uma coisa absurda, 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 que dá até vergonha de falar, sinceramente. Mas vemos, por exemplo, imigrantes da Guiné, do Senegal e de outros países africanos que são muito discriminados em Cabo Verde, muito discriminados, que até há nomes pejorativos para chamar. Sabe? Então, tipo, a gente, eu acredito mesmo que o racismo só vai acabar quando a gente pensar a descolonização, como vários autores, vários filósofos, usadores, já falaram, não é? Sobre o processo de descolonizar, de entender o que foi a colonização, quais são as consequências que ela tem hoje e como solucioná-las, assim, como trabalhar para eliminar essas consequências para descolonizar completamente. Porque enquanto ainda houver restos de colonização, haverá o racismo ainda. Enquanto houver restos da escravatura, haverá o racismo. Quando não for nas estátuas que por aí há do descobrimento e do tudo mais, é nos nossos corpos. quando não for na representação patrimonial da escravatura e do colonialismo, é nos nossos corpos, nas violências que a gente sofre diariamente. Afrofuturismo é uma estética que pensa a África de forma positiva, digamos, que tenta recuperar a ancestralidade e retratar de forma a pensar o futuro, mas não o futuro da África que a gente está habituado a ver, mas da África que a gente acredita e que a gente quer que seja. Por exemplo, o último filme que saiu, que é um estilo bem afrofuturista, o Black Panther, é um filme afrofuturista. Na música funkadélica, é uma banda afrofuturista. Hoje em dia representa a afirmação da identidade ou a reafirmação da identidade, uma identidade que foi negada, uma identidade que foi distorcida, que foi feita para que fosse esquecida, não é? Então, a negritude é a reafirmação dessa identidade, é recuperar essa ancestralidade que a gente carrega. A nossa história, a nossa história antes da escravatura, a nossa história durante a escravatura, a nossa história pós-escravatura. Está em processo. Em processo eu acredito que esteja. Eu acredito que esteja em processo, agora que é um processo lento, o colonialismo deixou marcas muito grandes, sabe? É muito trabalho a fazer, é muita gente, é muito trabalho. Agora, o que eu acho que os mídias têm um papel muito importante nesse processo de colonização e talvez seja o caminho mais fácil de atingir através da comunicação, através dos mídias. Porque foram os mídias que reforçaram vários estereótipos e que reforçaram tipo o racismo de várias formas, não é? Quando não há negros em papéis importantes, não é? Quando os papéis que a gente vê os negros a representar são de empregadas domésticas, são de pessoas, são de criminosos, são de pessoas sem formação. Então, acho que os mídias têm um papel muito importante nesse processo de colonização, assim como a educação. porque a educação também ajudou a reforçar muitos estereótipos, até hoje. Falta, talvez, uma maior afirmação dessa identidade, o reconhecimento dela como identidade, reconhecer o que a gente carrega como um sinal identitário para poder, então, afirmar com certeza. Não afirmar só de boca para fora, mas afirmar e ter a certeza daquilo que a gente está a tentar passar, a tentar evidenciar. Tudo. Porque para haver mais negros na política, tem de haver mais negros a estudar. Para haver mais negros a estudar, tem que mudar a lei da nacionalidade também, para permitir que muitos negros consigam estudar, consigam garantir bolsa. Para estudar, tem que mudar a lei da educação, tem que mudar até as próprias leis trabalhistas. porque a gente precisa ter uma estrutura familiar em casa para conseguir também estudar, ter cabeça para estudar e chegar em casa e ter um ambiente familiar saudável. Como é que a gente vai ter um ambiente familiar saudável quando os nossos pais ficam 24 horas na rua a trabalhar e a gente não os vê? Quando os nossos pais têm essas necessidades? Uma bola de neve. como eu digo, são muitas, muitas feridas, muitas coisas a resolver ainda e a gente tem que lutar-se contra isso tudo e ainda manter a mente sã para trabalhar. E ainda manter a mente sã para trabalhar. Eu sou otimista, eu sou esperançosa. A minha mãe me deixou, eu tinha 3 anos, fiquei 10 anos esperando de ver ela. então tem que ter esperança, se não tivesse esperança teria-me suicidado desde essa altura. Não é. Porque crescer sem a mãe sem o pai desde essa altura teria-me suicidado. Sei que se até agora estou aqui por algum motivo deve ser, então tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente tem que fazer os outros acreditar que precisam seguir em frente também. Não sou só eu. Só eu não vou custar para nada. Tem que ser eu, tem que ser tipo a minha namorada, tem que ser a mãe dela, tem que ser os irmãos dela, são pequenos, tem que ser os meus sobrinhos, tem que ser toda a gente. Tem que ser o meu vizinho. Tudo vem daquilo que sou, daquilo que represento. Enquanto corpo negro não falo eu tipo o ser individual, falo tipo eu enquanto corpo. Né? Eu sou uma mulher lésbica, então é inevitável que fujo do tema da sexualidade porque sou confrontada com este tema desde que, desde antes de me assumir, desde que me manifestei enquanto uma mulher com sexualidade não normativa. Também tem essa busca por ancestralidade, não é? Porque a gente, imagino, eu sou de um país que acabo de ver que é formado através do tráfico negreiro, que é formado de uma forma muito perversa e em que, hoje em dia, eu me vejo sem realmente saber de onde eu vim realmente, não é? Porque o meu povo nasce de uma mensilização de vários outros povos, então automaticamente tem essa busca por ancestralidade para saber tipo, quem sou eu no mundo, não é? Quem é o meu povo no mundo? Quem é a África, de verdade? O que é que era a África antes disso tudo que hoje vivemos, não é? Então tem essa busca por ancestralidade, por isso é que falo tipo, tipo, nessa ancestralidade, no afrofuturismo, na negritude e sou imigrante em Lisboa, então, mesmo antes de questionar essa ancestralidade, chegando a Lisboa já questionava negritude porque eu, quando eu vivia em Cabo Verde, eu me entendia como um ser humano, como uma pessoa. Tipo, ser negra nunca foi uma questão para mim quando eu era em Cabo Verde, não é? Porque a maioria era como eu. Apesar de, em certos momentos, houvesse alguma reprodução do racismo, porque o colonialismo deixou marcas, não é? Mas, tipo, não era um problema para mim. Só chegando a Portugal que eu me entendi como diferente, porque me fizeram entender como diferente, é que veio essas questões sobre o que é ser negra, o que é que o meu corpo representa e tal. Então, por isso também esse reforço da negritude, da palavra negritude, do posicionar enquanto negra. Aqui, se for pensar em movimento, tipo, em coletivos, posso nomear o nosso terjunto, que é um movimento coletivo que visa, tipo, unir vários bairros da periferia e implementar a união entre eles, falar também sobre questões raciais, questões políticas que nos afetam, nós enquanto comunidade negra, trabalham muito os jovens rap, várias coisas assim. Também tem uma campanha solidária, posso falar em um movimento que eu comecei a trabalhar que acabei por sair por questões profissionais também, que é a Roda das Pretas, que é um movimento que visa pensar a mulher negra em Portugal, quer africano e afrodescendente, vários, vários, tem a plataforma Gueto, que é das plataformas mais antigas do movimento negro em Portugal, que é representado por ele, Bicinho, Cholares, tem a Rádio Afrolis, também, que é representado por Carla Fernandes, que hoje, hoje tem o espaço em Alfama, que é o lugar de fala, vários movimentos aqui que me representam, se for falar em movimento artístico, desde o rap, nem, mas falo de rap intervencional, não falo, tipo, de rap, de entretenimento, sempre, entretenimento, mas que seja intervencional, o cinema negro, brasileiro, que eu estive agora a trabalhar com eles por quatro meses, que é algo que pensa representatividade de pessoas negras, como as pessoas negras querem ser vistas, como nós, produtores de imagem, a gente vai retratar o corpo negro na tela, a importância da representatividade, a importância da gente se ver na tela, porque se vemos a história do cinema de antes, a gente não via personagens negros na televisão e quando a gente vai ver em papéis muito estereotipados e a gente não quer isso, queremos ser nós e dizer o que a gente vai retratar sobre nós, queremos ser nós autores da nossa própria história, a mãe, nós não somos um produto, nós somos produtores na nossa própria história. Então, o cinema negro brasileiro muito me representa, o cinema africano, o Osmã de Sembéni, tem um filme lindíssimo, eu acho que é o dos filmes que mais me representam. É um filme de Sembéni, que é o La Noire, que fala de uma imigrante africana que vai para a França e que vai trabalhar com uma empregada de limpezas, mas que entretanto é explorada pelos patrões, que infelizmente é uma história muito, muito, muito próxima de qualquer imigrante africana aqui em Portugal. Eu acho que, honestamente, eu acredito que toda a gente, todas as pessoas negras, sobretudo quem vive na diáspora e não só, porque também quem vive em África, também, eu acho que todos vão passar por esse processo um dia de uma forma ou de outra. Eu tenho isso de afirmar e tal, que é uma questão mais política, porque eu, digamos, eu cresci já com essa responsabilidade política, porque a minha família já, eu lembro em casa a minha avó sempre se fala de algumas questões relacionadas à questão racial. Eu lembro de estar a ver a televisão e a gente estar a comentar que tem um africano na televisão, que era a televisão, a RTP. E depois outra pessoa dizer, ah, ele não é africano, ele é negro. E o meu avô nos corrigir e dizer, qualquer negro, ainda que não queira, é africano, porque a sua ancestralidade é africana. Então, isso era muito pequena. Então, desde muito pequena já em casa já vinha a confrontar com algumas questões, não é? E depois a questão da sexualidade lá está. cresci, comecei a manifestar-me enquanto pessoa lésbica, a minha família não aceitava, então, teve todas as questões em casa e como vi estudar cinema, de certa forma, senti uma responsabilidade. Quando pensei em fazer cinema, senti uma responsabilidade sobre o que é que eu ia fazer cinema e quando voltei a Cabo Verde, dez anos depois de emigrar e pude confrontar novamente com a minha sexualidade e a forma como as pessoas se lidam com a homossexualidade em Cabo Verde, senti essa responsabilidade de fazer o vídeo a falar sobre o assunto e tal. Quando era pequena, tinha o hábito de dormir com a mão dentro da cueca. Todos os dias ao meio da noite acordava com gritos de repressão de quem de mim cuidava. Isto para dizer que, quando se é mulher dentro do contexto cultural de Cabo Verde, aprendemos desde muito cedo a censurar o nosso corpo e a essência feminina. a ser mulher de quem de mim cuidava e a ser mulher de quem de mim cuidava são processos. Acho que a vida foi-me encaminhando nesse sentido também. Aqui em Portugal cresci com um irmão que era muito ligado ao rap, que era rapper, que trabalhou com a LBC, que é um dos rappers mais influentes aqui para a periferia e não só. Então o meu irmão também já me atribuiu essa responsabilidade revolucionária, de pensar. Eu lembro de uma vez que disse para ele que eu queria fazer rap e ele disse-me que não ia me deixar fazer rap enquanto eu não pensasse e escrevesse. Então, ao longo do meu percurso foi-me atribuiu um tipo de responsabilidades políticas e sociais. Eu quero acreditar que sim, que vai haver mais passos porque todos nós estamos a trabalhar, hoje estamos a abrir portas para que amanhã o que a gente está a questionar hoje seja uma solução, esteja solucionado. Questões nunca vão faltar, mas que estas questões que a gente está a levantar hoje amanhã estejam minimamente solucionadas. Então, eu acho que estamos a abrir portas para a geração, para as outras gerações que vêm a seguir. Eu espero que a luta não para, eu acredito que a luta não vai parar assim como não parou, não é? Nossas acertórias já lutaram antes de nós, nós estamos aqui a dar continuidade a um processo que já foi iniciado há muitos anos. Então, eu acho que sim, que a tendência é melhorar, pelo menos, eu quero acreditar que a tendência é melhorar, não é? Quer ser otimista nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acredito, porque há 13 anos quando eu cheguei a Portugal não se falava sobre esses assuntos, há 13 anos quando eu cheguei a Portugal não se falava sobre a geração da minha mãe, as questões que lhes afetam. Não se falava sobre essas mulheres que vêm a procurar de uma vida melhor, mas que chegam aqui e que vêm-se diante de um monte de desafios. Não se falava dessas mulheres que deixavam os seus filhos crianças ou dos bebês para vir a procurar de uma vida melhor e não podiam regressar. E tu achas que hoje isso tem mais lugar? Esse debate? Hoje em dia isso tem mais lugar porque estamos aqui, temos aqui a nossa geração que está aqui a fazer isso. Há bem pouco tempo foi feita uma peça de teatro por um grupo o Teatro dos Oprimidos que é da Margem Sul. Eles fizeram uma peça que é as Três Marias que a peça fala de mulheres que saem todos os dias de casa para ir trabalhar e os desafios do dia a dia. Então, estamos aqui a produzir filmes estamos a produzir debates estamos a produzir entrevistas tudo mais então eu acho que hoje em dia nós estamos nós estamos a abrir o caminho para que a gente possa poder falar sobre isto e para que a gente solucione alguns problemas que não fique também só na conversa que seja solucionado que a gente possa debater essas questões juntas das nossas mães da geração das nossas mães. eu quero ser referência para outros jovens que venham fazer cinema futuramente também e também para outros jovens que imigrantes outros jovens lésbicas LGBT para a minoria que não é a minoria mas que disse que é a minoria porque assim quando eu fui estudar cinema infelizmente eu aprendi a ser voz ou tipo eu senti essa responsabilidade da forma mais perversa possível porque eu era a única aluna negra da turma e a segunda aluna negra do curso de todos os anos então de certa forma eu sentia como se o curso não fosse pensado por um aluno negro eu não tive referências nenhumas de cineastas negras durante o curso nem uma referência durante todos os anos do curso houve um ano que acho que foi no último ano fizemos uma passagem pelo cinema mundial e em momento nenhum estudamos o cinema africano nem nenhum eu lembro eu fiquei muito chocada fiquei muito triste porque tínhamos que fazer um trabalho e escolher do cinema mundial o tema e não havia o tema do cinema africano eu me senti muito frustrada nesse dia senti-me completamente colocada à parte à margem não me senti representada em momento nenhum durante o curso e comecei a pesquisar sobre o cinema negro a pesquisar pesquisei cinema africano encontrei algumas coisas pesquisei cinema negro que eu queria saber o que era produzir também na diáspora e foi aí que eu encontrei vários cineastas negros através de um fórum que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro através desse fórum que eu fiz cine encontrei vários outros cineastas negros foi assim que eu comecei a comunicar e a entender o que é que eu poderia ser dentro do cinema porque eu não sabia eu não sabia até então eu não sabia eu sabia que eu queria fazer alguma coisa sempre me perguntavam o que é que eu queria ser porque havia sempre essa pergunta no curso o que é que eu queria ser porque a minha presença era sempre questionada naquele lugar como se eu não devesse estar ali aí tinha sempre essa pergunta o que é que eu queria ser o que eu estava ali a fazer e eu dizia o que é que eu queria ser o que é fazer cinema africano mas eu não sabia o que era o cinema africano tanto que uma vez o professor pergunta-me o que era o cinema africano e eu respondi como eu achava que era mas eu não sabia o que era o cinema africano era uma forma de eu me posicionar dizer eu estou aqui eu vou ficar aqui pronto então no curso eu não tive referências nenhumas quando eu encontrei o cinema negro eu pensei então eu tenho um papel eu posso existir desta forma e eu quero existir desta forma eu quero causar transformação eu quero poder transformar alguma coisa se não for para transformar não quero fazer isto eu quero poder transformar então se eu conseguir transformar mentalidades transformar o que é que seja meu objetivo já está atingido no cinema mas quando eu sentir que transformei uma boa parte enquanto só transformar um grupinho seletivo ainda tem muito que fazer que agora tem muito que fazer tinha mais pressa na verdade até então eu não sabia que tinha pressa porque na altura foi na altura que eu estava a sair do armário eu estava a sair do armário e eu queria e eu questionava muito a invisibilidade de pessoas LGBT em Cabo Verde porque eu estava em Cabo Verde tinha regressado a Cabo Verde eu estava apaixonada com uma mulher estava apaixonadíssima não sabia como manifestar porque não era aceito não tinha com quem falar e eu lembro que falei com uma prima minha e eu questionava todos os dias como é que é possível eu não vejo ninguém que seja lésbica eu não vejo ninguém que seja gay eu não vejo pessoas onde é que as pessoas estão a existir existem onde é que elas estão e eu lembro uma vez eu disse a minha prima sim foi no carnaval 2015 eu disse a minha prima mas como é que foi no carnaval que eu vi pela primeira vez um grupo de pessoas LGBT eu concentradas que dentro do carnaval houve uma marcha uma marcha LGBT dentro do carnaval foi só nesse momento que eu vi eu disse assim como é que eu estou aqui há quase oito meses e a primeira vez que eu vejo um grupo de LGBT no carnaval e a minha prima só que é que ela me respondeu ela olhou para mim e disse mim tu o que estás a fazer em relação a isso foi aí que eu sentei essa responsabilidade quando ela me disse isso e tu o que é que tu estás a fazer em relação a isso eu pensei eu estou aqui eu não estou a fazer nada estou a reclamar e eu tenho de certa forma poder fazer alguma coisa então vou fazer uma nova 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 nova